Creed II, continuação quase que direta do primeiro, e spin-off lá da cine-série rock, né? Dessa vez o filme foi dirigido pelo Stephen Cappell Jr., antes tinha sido dirigido pelo Ryan Coogler, que agora tá mais preocupado com os corredores da Marvel, com Pantera Negra, coisa e tal, então deixa o cara lá. O protagonismo é repetido pelo Michael B. Jordan, que vive o Adonis Creed, e o filme tem no elenco também a Tessa Thompson, o Sylvester Stallone, o Dolph Lundgren, voltando depois do Rock IV, e por aí vai. Nessa continuação, a ideia é colocar o filho do Ivan Drago pra enfrentar justamente o Adonis Creed, filho do Apollo, ou Apollo e o Ivan Drago se enfrentaram no quarto filme, e o Ivan Drago é responsável, é um dos responsáveis pela morte do Apollo Creed, né? Quarto filme, inclusive, é um dos mais famosos aí, um dos que mais passaram na TV, então provavelmente muita gente vai se lembrar. E eu acho impressionante, cara, assim, como os filmes da franquia rock nunca são sobre luta, nunca são sobre box, sobre porrada, né? Eles são sobre vida, e todos têm um assunto que meio que fica trabalhando ali nas entrelinhas do treinamento, do combate, da porrada, esse negócio todo. Com Cruise 2, felizmente, não é diferente. Apesar de perder, sim, o fator surpresa que tinha o primeiro filme, né? Ou seja, em Terra Devastada é muito mais fácil você ver as flores nascendo, mas eu acredito que a maturidade do texto desse daqui grita, principalmente ao escolher tratar sobre paternidade, coisa que já aconteceu na franquia, mas parece que agora trata de uma vez por todas, digamos assim, né? E trata isso através de vários pontos de vista. Tem um ponto de vista do filho, do pai, do filho que não tá mais, do pai que não tá mais, e por aí vai. O Adonis, o Adonis Creed, ele carrega o legado do pai morto. E não pode tê-lo por perto quando ele for campeão mundial, por exemplo, né? Por outro lado, o Rocky, desde o último filme da franquia Rocky, de fato, né, sem ser o Creed, ele vem tratando a dificuldade que tem ali com o filho dele, o... o... vivido pelo Wilbert Miggler, o Robert, se eu não me engano. E aí o filme acaba fazendo vários espelhamentos, baseando-se nas ausências, e aproxima o Creed e o Rocky como se eles fossem filho e pai, né? Como se eles se complementassem enquanto família. Assim como, lá atrás, o Apollo Creed e o Rocky, especificamente, se complementaram como, sei lá, um yin yang, um noite e dia, um quente e frio, preto-branco, quieto, agressivo, batedor, apanhador, o... sei lá, o voraz, o mais quieto, e por aí vai, o showman, né? O mais contido, que no caso é o Rocky. E é por isso que eu adoro o texto desse filme. Eu adoro a calma com que, mais uma vez, ele tira o foco da luta e como não precisa vilanizar ao máximo o antagonista pra fazê-lo ter o peso necessário de contraponto ali, de ser um contraponto do protagonista. Ele também tá passando por problemas, ele também tá passando por complicações desse mesmo assunto que eu tô explicando, que é o lance da paternidade. Filho do Ivan Drago, ele tem cara de mal, tem jeito de mal, tem tudo de mal, corpo de mal, por aí vai. Só que a câmera, cara, ela sempre procura um olhar meio perdido dele, até quando ele tá lutando na luta final, né, no combate final, como se ele não soubesse ser ou fazer outra coisa, e como se fosse fruto do meio, sabe? Como se esse não fosse, de fato, o jeito dele. Ele se sente um pouco deslocado naquela situação. E aí ele acaba entregando, por conta disso, mais um assunto de paternidade, que é aquele do pai que tem no filho sua única possibilidade de futuro. Tudo bem que algumas viradas da história, elas são previsíveis, afinal, a gente tá chegando quase no décimo filme aí, né? A gente tá lidando com uma franquia longa, que acaba lidando também com o mesmo background, quer queira, quer não. Esse lance da fórmula está cada vez mais vigente, está acontecendo também na franquia do Creed, me incomoda um pouco. Mas ainda assim, eu gosto dos assuntos tratados, acabo não tirando ponto por conta disso, não. A trilha sonora, ela tem Nas, tem Lil Wayne, tem Kendrick Lamar, se eu não me engano, Nicki Minaj, é uma trilha sonora boa de ouvir, inclusive fora do filme, e ela é parte fundamental da narrativa, coisa que já aconteceu no primeiro filme, porque o primeiro filme, ele pega elementos do Black Exploitation, e dentro do Black Exploitation, a trilha sonora grita junto com o filme, né? Então, lá no Creed 1 não foi diferente, e aqui também não. E eu indico, inclusive, que caso você não domine o inglês, leia as letras das músicas, tá aí, é fácil de encontrar o soundtrack dele, e depois assista o filme pensando as músicas junto com as cenas que estão sendo propostas ali, porque no momento do filme específico, só pra exemplificar, a narrativa ela tá falando sobre conquista, e a trilha sonora tá dizendo como várias conquistas podem ser vazias se a gente não souber pelo que estamos lutando. Então a trilha sonora, ela meio que canta, ela antecipa o grande problema do filme, né? E a trilha incidental também é importante porque, e aí se faz necessário conhecer a trilha dos antigos Hawks, pelo menos o tema dos Hawks anteriores, pra entender que em determinado momento, finalmente o Adonis passa a ser menos Creed, pra ser mais Balboa, e finalmente chegar a sua personalidade própria. Olha que massa, né? Assim como na franquia do Hawks, os dois se misturaram, o Apollo e o Hawks, pra criarem um novo jeito de fazer Box, o Adonis Creed passa a ser essa representação viva, essa representação pura da mistura do Balboa com o Creed. E a trilha sonora grita isso. Quando ele tá aprendendo a apanhar, aprendendo sobre lama, sobre chão, sobre lona, sobre o calor, sobre a dor e tudo, a mixagem ela vai aparecendo, ela vai subindo, ela vai sincronizando com os socos, com os movimentos, com as quedas, com o ritmo da música, vai ficando tudo muito mais dinâmico, tudo mais preenchido, vai virando Black Exploitation, o Adonis vai virando outra coisa, vai se transformando numa besta, e aí finalmente a gente tem a fusão dos dois. Quase que um Dragon Ball aí. O tradicional trailer que eu tava falando aqui, né, que aparece na virada pro terceiro ato, né, geralmente do segundo pro terceiro ato em quase todos os filmes da franquia, coloca tudo no auge, cara. A música trilha sonora incidental, a atuação física do Michael B. Jordan, que daqui a pouco eu preciso falar sobre isso, né, a montagem que fica maravilhosa e também a fotografia que muda, o diretor Stephen Cappell, ele vinha imitando o jeito do Ryan Coogler de filmar, o que não é ruim, só que a partir do terceiro ato, no finalzinho do segundo ato ali, né, a partir do treinamento e tudo mais, ele assume a sua maneira de filmar, o filme fica um pouco mais parecido com o anterior dele, que é o The Lens, se eu não me engano de 2016, 2015, né, então ele abre muito a lente, não se furta em mostrar movimentos difíceis com planos gerais, com planos abertões, com planos gerais, o que dificulta muito a vida do ator, diga-se de passagem, né, e literalmente sobe o som do filme ao máximo. Depois de ver a luta final, as primeiras parecem chochos, tristes, filmografia simples, porque o diretor, ele tava esperando estourar tudo na hora certa, quase que emulando ali o jeito do Rocky de lutar, por exemplo, primeiro apanha e depois mostra o que veio e no final, vamos conversar sobre quem realmente venceu essa luta, né. Essa de esconder o principal, esconder a cereja do bolo até a metade do filme e depois crescer absurdamente, eu acho que faz de Creed II um filme bem mais maduro, bem mais seguro do que o seu primeiro. Não necessariamente melhor, mas maduro e mais seguro, com certeza. Sobre o elenco, o Michael B. Jordan é uma força da natureza, não preciso mais comentar sobre o cara, é um monstro. Interessante que nesse filme ele tem que segurar o drama e faz isso muito bem, principalmente quando tá sozinho em cena, aquela quebra do pescoço que já é meio tradicional dele, né, o olhar meio perdido, dão uma excelente aceitação dos momentos de tristeza e introspecção. A coisa que o Stallone fez lá atrás, no primeiro Rocky, principalmente no primeiro Rocky, né, e é legal que tem até um objeto, assim, o Stallone tinha a bolinha e no caso aqui do Creed, ele tem o tablet pra ficar dividindo a solidão. Fisicamente é um monstro, como eu tava falando, o corpo dele vai crescendo durante o filme, isso vai me impressionando, vou ficando assustado com esse negócio, porque mesmo com as câmeras abertas, assim, os movimentos complexos, ele faz e fica muito difícil de perceber o dublê ali dentro da cena, né. A Tessa Thompson é outra força da natureza também, só que aqui um pouco mais contida, ela tem um papel crucial pra gente entender o momento, termos um panorama melhor do momento do protagonista. O bom dela é de servir de escada pra mãe do Adonis não ficar escondida como ficou no filme anterior, né. Então, ela impulsiona tanto o Adonis a voltar pro caminho certo, mas também traz a mãe dele de volta ali pro centro das atenções, pelo menos em alguns momentos. O Stallone, ele repete os trejeitos do primeiro filme, mas eu acho que ele dá um passo interessante, porque apresenta um contido mais interessante arco pro rock, né, um novo arco pro rock, meio que revisitando um arco passado, só que agora pra resolver de vez, antes preocupado com coisas como o câncer, com lutas gigantes e tudo mais. A maior preocupação dele nesse filme é uma lâmpada em frente à casa dele que tá teimando, queimar todo tempo, né. Então, assim, coisa que na franquia isso já apareceu, até uma referência pra coisas passadas aí do filme, né. O fato é que ele sim se importa com Adonis Creed como se fosse o filho dele, se importa também que a lâmpada funcione, sabe. Mas tudo isso é escapismo pro novo barra velho conflito aí, que é o conflito da paternidade, como já dito várias vezes aqui nesse vídeo, porque ele parece muito bem resolvido com todas as outras coisas, as coisas que estavam guardadas no armário que ele fala no sexto filme, né, com a saudade da Adrien, ele conversa mais um pouquinho com ela, com o próprio passado a respeito da morte do Apolo e também da luta contra o Ivan Drago, mas faltava um assunto ser fechado talvez de maneira definitiva e completa. E toda a franquia rock é isso, né, é muito linda, eu acho muito linda, eu sou fã demais da franquia como um todo. É sobre superação, sobre dor, família, amizade, sobre tirar de dentro de si o que tem de melhor e pior, sobre transformação, sabe. E principalmente é sobre a pergunta, por que nós lutamos, por que você luta, por que que você tá aqui acordando todo dia cedo pra fazer esse treinamento aqui, cara, por que? E esse, assim como o Rock 3 e o Rock 4, também perguntam isso, mas não responde diretamente. Ele usa as cenas finais pra responder pelo que todos ali estão lutando. A montagem da sequência final que responde essa pergunta é linda, é tocante, deixa muito claro todos os espelhamentos que o filme escolheu trabalhar, fecha muitos arcos e com certeza se coloca como um dos momentos mais fortes de toda a franquia, Rock, Creed e etc. É um belíssimo filme, estou levemente apaixonado. É isso gente, comenta aqui embaixo, diz aí o que você achou de Creed 2, fala também o que você achou do primeiro filme, se gostou desse vídeo já sabe, joinha, se não, diz like. Um beijo em todos, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.